Diga-te pelo meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu A minha alegria atravessou o mar e encorou na passarela Desde o mês de balde fascinante, no maior choro da terra Será que eu serei o dono dessa festa? No meio de uma gente protestar, eu vim descer no cerrado Cheio de euforia para despedir, o mundo inteiro espera Hoje em dia eu fiz um chorar, levei o meu samba pra mãe do santo rezar Contra uma olhada eu carrego meu paduado, levei o meu samba pra mãe do santo rezar Contra uma olhada eu carrego meu paduado, acredito ser o mais valente Dessa luta do rochedo com o mar, com o mar, com o mar, com o mar E hoje em dia, a alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar Diga-te pelo meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga-te pelo meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu A minha alegria